E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 16 horas e 33 minutos, hoje dia 28 de setembro de 2015 Estamos na BR-116, no estado de Santa Catarina, Rodovia Rex Pentecourt Estamos chegando já aqui quase em Santa Cecília Já está a 50 quilômetros para chegar em Santa Cecília Estamos aqui no KM-65 Sentido Sul Vou carregar ali em Correia Pinto, Santa Catarina É uma região que mexe muito com papel, celulose É muito extrativismo ali de maneira Vou carregar na Clavinia, que é a líder mundial Um segmento aí de papel higiênico, fralda, etc, etc, etc A temperatura está a 21 graus, está tranquilo, está bom, o céu está limpinho Nessa região aqui é muito gostosa de viajar, muito verde, é um clima diferente, uma... Um pouco que eu posso dizer é... Um ar mais puro, né, porque vocês podem ver, bastante mato, né, bastante vegetação Porque estão passando aqui da divisa de Papadu para o Monte Castelo Vou mandar um abraço aí para o meu amigo Helio Razan Helio Razan é advogado do caminhoneiro, hein Grande Helio Razan Mandar para ele, para a Cátia Lampoquine Lampoquine, né, Cátia, não lembro bem o subnome É Lampoquine, Lampoquine, alguma coisa assim É a Cátia, a esposa do Helio Razan Estão morando aí perto de um castelo aí, gente boa Um casal de gente fina demais Meu amigão de coração, das antigas aí Já está na rodagem aí, está com o caminhão dele aí, um FH Está na rodagem aí A família queria que ele estudasse, estudasse Não, 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 vai estudar, vai estudar Tem que ser doutor, tem que se formar Eu fui lá, foi lá, se formou Se formou advogado, chegou para a mãe O pai, ó, está aqui o diploma que vocês queriam Mas eu vou pegar o caminhão E foi para o caminhão, está na estrada Mas ele tem um, tem uma carta na manga, né Se um dia não der certo muito com o caminhão Ele tem um, tem uma válvula de escape Por isso que eu digo A pesada que quer, pude ser caminhoneiro aí, ó Pega, estuda e deixa uma carta na manga Deixa uma carta na manga aí Porque se, se precisar O cara tem, tem como se virar depois, né Vai que não dá certo do jeito que ele quer uma coisa ou outra aí Aqui, ó, Monte Castelo Santa Catarina, estrelasia pequena, modesta, mas bonita Ah, lembrei uma coisa para vocês hoje Hoje vai ter uma chuva de meteoros, sabe É, o vulgarmente conhecido como estrela cadente, né Segundo os astrônomos Sério que lá pelas 3 horas da manhã vai ser o ponto máximo dela Vai ser uma riscaiada de estrela cadente Não sei, ó, é bonito que vem Madrugada aí Essa noite de terça para quarta-feira aí Vai ter uma chuva de meteoro Galera, um abraço, muito obrigado por vocês estarem curtindo os vídeos aí Acompanhando o canal aí Esse negócio de falar aí, aí no final das frases É coisa do Curitibano, coisa do sul O pessoal fala uma palavra e tem que falar o aí no final Que é para confirmar que ele falou mesmo É, são cacuetes regionais, né E que o mineiro fala Uaiso, qualquer coisa Não, daí você pega ali, vai ali, uaiso O baiano é Oxete Oxete Então tem, cada região tem um Cacuete aí, regional, né Mas é bom, é bom Conferência um pouco, é legal, gostoso A gente vai se envolvendo aí Nas culturas aí Então beleza galera Um abraço para todo mundo aí Já estamos passando Já passamos aqui em Monte Castelo Daqui a pouquinho o sol se põe Vamos subir essa era de Espigão ali E Galera que quer ir para a estrada aí Estuda, deixa um pouco de De uma carta na manga aí Se não der certo de um jeito De outro dá De tudo que a gente vê Quando a gente vê Do lado de fora É uma coisa Quando você se envolve Dentro daquilo É É diferente um pouco Não que seja ruim Mas é Sempre é bom ter Uma segunda opção Vai que não dá certo Vai que você não gosta Vai que Você não se agrada Ou que Aconteça alguma coisa De errado Não dá certo Sempre tem uma segunda opção Porque A gente tem que ter sempre várias alternativas Para poder viver no mundo Aí eu sempre me virei Me virei com vendas Me virei com Tudo um pouco Sempre aprendi a fazer um monte De tudo um pouquinho A gente vai aprendendo Acho que no fundo O melhor de tudo É você ter bastante humildade E ser honesto Fica bem mais fácil Você conseguir Administrar Ser honesto Teve bastante Amizade Você vai pegando O conhecimento Dessa pessoa Humildade Sempre perguntando Para os outros Acho que a gente vai Vai longe Conheço um monte De pessoas Que Você não daria Nada Para essa pessoa Hoje é um Grande caminhoneiro Grande carreteiro Trabalho Com tudo Que é tipo De caminhão E Tem que Sempre começar Se puder começar Bem Me peirão Mas você não Deve ter que Começar Debaixo Para poder Pra galinho E erguendo Sempre Eu falo Para sempre Para vocês Dirijam Com segurança Tenham humildade Nunca Percam Medo Do caminhão Que a partir Da hora Que você Perder O medo Do caminhão Fica tudo Muito mais Perigoso Conheça Os seus Limites Conheça O limite Do caminhão Seus limites Físicos Procure Sempre Dirigir De maneira Cautelosa De maneira Suave Que você Vai cansar Muito menos Vai ter Mais Tranquilidade Na viagem Vai ser Muito Vai ser Muito Vai ser Muito melhor A viagem Cautela Não precisa Vocês podem ver Que Já Conheci Uma legião De pessoas Tem uma legião De fãs Amigos Sem nunca Precisa Ter feito Uma Quebrada De asa Ou uma Cagada Qualquer coisa Para se aparecer Para ninguém Então Tire essa Fantasia Da cabeça Que caminhão É É É Repite É droga É não sei o que Isso aí É o lado Obscuro Da profissão Gente Não entra Nessa história Que Você não vai Muito longe Não Procure Ser um Profissional Correto Procure Sempre Fazer as Coisas Certas Que você Vai ver Que alguém Vai enxergar Aí você vai Se tornar Um excelente Profissional Vamos tirar Da cabeça Da pesada Que é Para a estrada Que achar Que caminhão É um Festival De Brincadeira Pode ver Quanta gente Que gosta De mim Que curte Conversa Comigo Brinca Sabe Me conhecer E eu nunca Pensei Ter que fazer Uma besteira Na estrada Para conseguir Tá certo Porque eu Só um Zé Ruela Tem poucas Pessoas Me conhecem Direito Mas O que me conhece Sabe que Eu sou assim Dessa forma Sou verdadeiro E não preciso Fazer Nente bobeira Na estrada Para conseguir Porque eu não preciso Provar nada Para ninguém Eu tenho que Provar para mim Mesmo Que eu sou Profissional Só isso Cuidar do meu Serviço Cuidar do meu Emprego Do meu Ganha Pão Isso é importante Tirem da cabeça Galera Essa ilusão De caminhão Fazendo Quebrada de ar Fazendo festival Na estrada Palhaçada Põe a vida em risco A vida dos outros riscos Tirem isso Da cabeça Isso não funciona Não dá certo É só um risco Constantemente É andar numa faca Em cima do gume De uma faca Uma hora cai Valeu galera Um abraço Tudo de bom Tirem do gume